Hoje no Sofá 89 vamos conversar com o Rodrigo Lima, o vocal, o frontman, o cara do Dead Fish. Ele é, puta, eu acho ele demais, assim, a banda. O Dead Fish é histórico, né? Os caras estão batendo aí, 30 anos de banda, então tem muito rolê aí pra ele contar pra gente. E vida pessoal também, é pai de uma menina linda que tá com quase 4 aninhos aí, um pouco mais de 3 anos e meio, enfim, vamos saber detalhes agora no Sofá 89. Rodrigo Lima, gente fina demais, um puta cara frontman, assim, tá ligado? Que tem noção de tudo que tá acontecendo, sabe o que tá fazendo. E quem é fã de Dead Fish, assim, bate no peito, usa camiseta, curte o lifestyle da banda. Muito legal ter você aqui. Eu que agradeço, querido. Eu sei demais. Bom, vamos começar então falando sobre isso, o lifestyle da galera que curte o Dead Fish. Dead Fish é uma coisa muito louca, porque tem várias bandas que têm fãs, né, assim, e tem bandas que têm, cara, uma seita quase, né? Então, assim, a galera que eu conheço que curte Dead Fish gosta do pensamento da banda, gosta de se envolver, não tem só, não ouve só as músicas no Spotify ou sei lá o quê. O cara entra mesmo no início, opina, tenta parar de comer carne. O que você acha disso e se é isso, né? Eu acho que essa foi a proposta da banda desde o início, assim, não ter fãs. A gente até meio que repele em alguns momentos aquele cara que é só um fanático, assim. Eu fico muito feliz de ver caras que com 20 e poucos anos hoje, com 30 e tantos anos, eles falam, cara, tá aqui minha tese de mestrado. Tá aqui, ah, me tornei vegan, porque eu nem faço tanta propaganda, assim, por causa da sua postura, por causa da forma com que você fala as coisas. Me tornei uma pessoa com uma postura mais progressista, porque passei a ler umas coisas que eram referências das letras. Já vi muita gente falando que começou a ler por tua causa também. Ler o que for, assim, né? É, é. De tanto que você fala. Eu falo sempre que eu li mais do que ouvi música na vida, né? Que máximo! E isso faz uma puta diferença, inclusive, obviamente, na hora de você compor, né? Muito. Agora, beleza. Dead Fish a gente vai falar bastante ainda sobre isso, mas eu queria saber da sua parte também como pai da Alice, que tá com quatro anos? Acabei de deixar... Três anos e sete meses. Acabei de deixar ela no meio da... Lá pra ir pra primeira excursão da escola. Que tranquilidade! Ela é desse tamaninho, assim, ó. Eu falei, ah, eu quero ver o ônibus saindo. Tá tudo bem. Eu sou um pai seguro, tal. Aí a professora falou, não, pode ficar. Fica à vontade. Na hora de sair, que os pais não ficam perto, assim. A escola é progressista e tal. Tem toda uma política de autonomia da criança. Ela passou e nem me olhou, cara. Foda-se. Passou amarrado, né? Ônibus, é, vou subir aqui. E eu... Tchau, filha. Ai, que... E é isso, ué. É o negócio, né? Tá sendo uma aventura sensacional. Você consegue se ver como um pai cuidadoso ou mais um pai que, às vezes, pode ser controlador? Você percebe isso ou não? Sabe a diferença? Ainda não. Eu acho que, às vezes, eu sou meio duro. Porque a minha educação foi mega rígida pra alguns aspectos. E, às vezes, eu consigo ser o pai moderno. De argumentar. A mãe é psicóloga, né? Ai, que legal. Então, olha, senta e olha pra cara, fala assim, filha, por que você tá fazendo isso? Por que você acabou de jogar o prato a dois metros da mesa? Por que você deitou no chão e rolou por cima da comida? Sabe? Porque eu quero... É, não. E aí você começa a tentar superar a sua educação, que foi mega rígida. E, meu, a minha educação foi... Eu até estudei em colégio progressista, mas existia uma rigidez educacional lá nos anos de ditadura. Era complicado. Teu pai e tua mãe pegavam pesado? Minha mãe era dura, mas meu pai era mais, talvez. O KGB era o teu pai, assim? É. Ele não era violento, nada. Não batia nada, mas ele era sinistrão, assim. E aí você começa a entender como é que você tem que fazer educação pra não repetir erros do passado, assim. Tá sendo um aprendizado sinistro. O que ela já te ensinou, assim, que é uma coisa que você vai deixar pra vida? Ela me ensinou a ser uma pessoa que... Menos determinista. Porque eu sempre, a minha vida inteira, eu falo assim... Eu penso isso, disso. Foda-se. Não me importo com a sua opinião. E aí, com ela não funciona. Você vai falar... Não é não? Não. Não existe. Pra uma criança de três anos e meio... Ela vai colocar o método de Sócrates. Ela vai falar assim... Por quê? É. Teve um dia que eu sentei ela, eu falei assim... A mãe dá, e dá comida na boca, e faz toda uma coisa. Eu peguei, sentei na frente dela pra comer, botei o prato dela e falei assim... Fique à vontade. Coma. Mas eu não quero esse feijão. Não precisa comer o feijão. Mas a minha mãe tira o feijão quando eu não sei o que. Ela falou assim... Mas eu não tiro. Por que você não tira? Nossa, que demônio, né? Que é, assim, é difícil, cara. Então, é... E é um angio, né? Aí você explica. Ela é linda, fofa, maravilhosa, cara. E tem que lidar com uma situação dessa do porquê, e às vezes nem sabe. Sim, você tem que superar. Você começa a chorar, né? Sim, é. Fica bravo, né? Várias vezes eu já fiquei bravo. E aí eu... Outra coisa que eu aprendi a respirar, ser um pouco mais paciente. Que legal. Do tipo... Não quero... Só um segundo, filho, eu vou ali. Aí eu vou dentro do banheiro, eu me tranco e... Eu volto, filha. Tem que ver aqui. Meio isso, assim. Bom, agora voltando aí pra uma linha do Dead Fish mesmo, a parte de show. Esse é o óculos, né? É o meu óculos pra perto. Do Rodrigo. Aqui, meu óculos pra perto. A gente tava falando o quê? Tá funcionando horrores. Preciso ir a Flair, do Marcelo Papa, pra fazer... Entre lá, cumpre seus óculos da Flair Ótica. Não preciso ir lá, tô sem óculos. Esse aqui eu roubei do amigo meu. Maravilhoso. A gente vai na mesma ótica do Papa. E tava falando pro Rodrigo que ele tem uma puta sorte de ainda usar só óculos pra perto. Vai chegar o momento do multifocal. Que é o momento do... É, é um saco. Mas enfim, voltando aí pra história do Dead Fish, vocês já tocaram com Pennywise, Slayer, Suicidal... Bad Religion. Bad Religion. Enfim, várias bandas. Esses caras, vocês chegam a... Quem tá de fora assim, imagina que, meu, vocês começam a se seguir no Insta, fica amiglis pra caramba. Ou é um pouco, às vezes, até decepcionante você conhecer de perto o All. Acho que tudo isso. Tudo isso. Por exemplo, os caras do All viraram nossos amigos. O All Descendants. All barra Descendants, né? Que é o Bill Stevenson, o Calvarez. Eles viraram nossos amigos quando eles vieram, assim. Brother, assim, tipo camarada. O Bill Stevenson acabou de mixar nosso álbum. Os caras do Bad Religion, a gente tocou 50 mil vezes com eles. Acho que eu só conversei com o Greg Hedson e com o baixista do Jay Bentley. Só. Eu nunca nem vi o Greg Graffin. Uma vez eu queria agradecer o Greg Graffin por algumas coisas que ele escreveu, que depois eu fui buscar referências, mas não via. Algumas bandas não valem a pena a gente citar porque a gente virou inimigos pessoais, assim. Principalmente de alguns americanos meio... Mais Slayer, esses caras, acho que a gente poderia até... O Marcão, que é o nosso patrocinador, iria até ficar mais amigos dos caras, mas é... Foi longe, né? E eles lá, a gente aqui, assim. Não, mas esses que dá raiva... É que eu falo. Do Ian McCulloch lá. Aquele Ian McCulloch do Echo and the Bunymen. Sei. Insuportável. Insuportável. É, aquela coisa do inglês, ética protestante. Eu vim aqui pra trabalhar e não quero sorrir pra ninguém. Não é meu papel sorrir nem conversar com ninguém. A Fernanda Takai tava no dia, ela é uma fofa. Ele deu uma patada meio que nela, assim. Eu tomei a dor, enfim. Ele é insuportável, mas a banda é legal. É, não. Tem que separar as coisas, né? Tem que separar as coisas. Exatamente. Eu não conheceria muitos dos meus antigos ídolos, assim. Você consegue separar você do Dead Fish, assim? Ou já é uma coisa só? Por exemplo, tem coisa que você fala assim, eu vou fazer isso, mas pra banda eu não quero. Ou isso eu quero pra banda ou não quero pra mim? Ou não tem como? Eu tenho conseguido, depois que eu tive filho. Eu tenho conseguido. Antigamente não. Antigamente era tudo em função do Dead Fish. Porque a gente imergiu nisso há muito tempo. Vai bater 30 anos, né? Vai. Tem 28 anos agora. Fez agora, em março. E a gente imergiu nessa há muito tempo. Então tudo que a gente fazia era em função de estar na banda. Hoje eu consigo fazer umas coisas separadas. Vou viajar pra tal lugar pra levar a minha filha. Que da hora. Ou então vou, eu me tornei vegan porque tive a minha filha. Como isso? Eu não consigo explicar até hoje. Eu saí da... Eu queria uma menina. Eu queria ser pai de uma menina. E nos ultrassons, todos apareciam que seria um menino. E eu falava pra mãe, vai ser menina. É nóis. Tá tranquilo. Só no último ultrassom que ela... O cara falou assim, é realmente. É uma menina. No terceiro ou quarto ultrassom. Eu falei, beleza, a partir de hoje eu me tornei vegan. Não sei. Fui 28, 6 anos vegetariano. Enfim, não consigo explicar. Mas voltando à vaca fria de fazer as minhas coisas, eu consigo pensar muito quando eu tô pensando em mim e na minha filha. E quando era só em mim, eu pensava sempre pra eu e a banda. Eu e o Dead Fish. Que é mais fácil, né? Sim, sim. Agora, esse lance da menina, por quê? Assim, tem um motivo de ser? Meu avô foi pra guerra. Meu pai era do Rio na época do golpe. Então ele brigou na rua. Desceu porrada nos caras do DOPS. E eu sou filho... São três irmãos. Então a gente vem de uma tradição dos Lima. Todos homens mega violentos. Mega... É... Inseridos nessa sociedade mega violenta. Que a gente... Tá introjetado a violência no menininho, né? Eram três menininhos e eu falei... Cara, eu comecei a fazer terapia por causa também da minha agressividade, por causa também da minha violência. E eu falei que seria muito legal se eu fosse pai de uma menina pra conseguir desconstruir essa coisa do menininho macho que tem que ir lá na rua com o meu pai e falar... Você apanhou? Voltou pra casa chorando? Vai apanhar de mim. Isso rolava, sabe? E eu acho que foi isso. E eu tô aprendendo sendo pai de uma menina muito. Já aprendi muito. Essa raiva aí, você não acha que você sublima ela bastante? Sei lá, no palco, em show, essas coisas assim? Ou você realmente tinha episódios de raiva de querer descer porrada? Já, já tive mais. Acho que até antes dos 40, quando eu achava que eu fisicamente conseguia reagir. Hoje... Nunca me tornei um bundão, não. Não mesmo, assim. Eu até tenho que me policiar um pouco com a minha agressividade, mas... A autoestima é boa, né? É. Eu sou capaz. Eu posso, mas eu acho que hoje não vai rolar. Já já estava mais tarde. Deixa quieto, assim. Tipo, na manifestação aqui na Paulista, passar na frente da tropa de choque... E vocês, hoje... Hoje eu fico três filas pra trás, falando assim... É, se fuder. Se fuder. Sacou. Sacou. Não, não. Sacou. Meio isso. Me fala uma coisa, o Ponto Cego já tá saindo do forno, disco novo... Tá pronto, mixado, masterizado pelo Sr. Bill Stevens. Puta, que animal. E como que foi trabalhar com ele? Tranquilo? Se ele, tipo... Foi legal? Ele mixou, né? A gente mandou pro Blessing Broome lá em Denver. Mas ficou bonito, ficou redondo. É uma coisa linda. Até eu gosto do álbum, né? Pra me agradar, o meu próprio álbum é bem complicado. Eu tô em love. Que da hora. Tô ouvindo o álbum em casa. Porque às vezes tem uns caras que vão fazer a mixagem e deixa a guitarra alta pra caralho. Não, ficou lindo. A gente teve até uma questão interna dentro da banda do que o Bill Stevenson faria. Porque é um disco um pouquinho... Não é muito diferente, mas é um disco um pouquinho diferente de tudo que a gente fez até o Vitória. Então a gente meio que discutiu sobre isso. Mas o Rafa Ramos, da DEC, que produziu, ele falou, não, vamos nesse cara aí. Esse cara é bom. Olha o trabalho do cara. Meu irmão, o cara era a batera do Black Flag. É animal, né? Porra. O Rafa, então, que produziu esse disco, né? Que tá de volta aí com... É, o Ponto Cego. Com vocês. O que que tem desse... Tem alguma coisa desse disco, assim, dessa fase do Dead Fish, que você fala, isso é diferente, isso não é, ou é a mesma coisa, é aquilo, é nóis, tá ligado? Cara, se tem o Marco Antônio e se tem o Ricardo Mastria, tá diferente. O disco foi construído bem diferente de tudo que a gente tinha feito até ali. O Negão, o Aliande, ele foi até um dado momento. Mas dali pra frente, a partir de uma construção com os dois, eu costumo zoar os caras que existe um pragmatismo paulista terrível, assim. Você pode estar com... doente de tuberculose, mas existe um compromisso de fazer aquilo melhor e da melhor forma possível. É até meio frio em alguns aspectos. Ninguém briga. Ninguém bate boca. Não, olha, eu acho isso aqui bom, aquilo ali. Vamos estudar. Uma banda adulta, né? Acho que mais uma banda adulta, assim. E aí eu acho que no final da produção a gente tava com o disco tão redondo e entregou pro Rafael tão redondo que fez essa diferença, assim. E os temas também, eu não escrevi o disco sozinho, né? O primeiro disco que eu não escrevi sozinho. Escrevi com o Álvaro Dutra. Que legal. Com um amigo meu de Brasília. Porque senão ia ser um disco só de palavrão, né? Que legal. Sabe? Então eu queria ter uma certa classe e o Álvaro veio pra trazer esse polimento. E foi isso, assim. O que que você gostaria, assim, pro Daddy Fish, sabe? Alcançar. Porque eu já te entrevistei algumas vezes e eu sempre fico pensando nisso, assim, de como vocês merecem o mainstream, como vocês ficam no mainstream e como vocês são grandes pro underground e como os caras do underground te respeitam pra caralho e como os caras do mainstream também te respeitam. O que não é fácil, né? Tem muita banda de mainstream que a galera do underground acha zoada, acha tipo, meu, esses caras postam. O cool, é, sim. Vocês não, vocês conseguem fazer um 360 ali. Mas o que que você gostaria de alcançar com o Daddy Fish? Agora com esse disco? Qualquer momento. Eu sempre quero conhecer lugares novos. Mais pessoas, mais bandas. Gostaria de tocar mais fora mesmo. Eu toquei muito... O Daddy Fish merecia ter tocado mais fora. A gente é bem conhecido na Argentina, a gente é bem conhecido no Chile, a gente é bem conhecido no Uruguai. Gostaria que a gente, mesmo velho, fosse generoso o bastante pra ir fazer... Fazer turnês maiores. Tocar no interior da Bahia. A gente acabou de perder um show no interior da Bahia que foi mega decepcionante. Por quê? Contratante? É, não sei. Não é fácil. Se contratante fosse legal, chamaria com bacana, né? Então, algumas vezes é complicado. O cara vai pagar uma corrente para depois. Acho que nem foi isso. Veja bem. Acho que nem foi isso, assim. Mas eu queria conhecer mais lugares, ter acesso a mais pessoas, porque poder transcender um pouco mais... Pode ser bem arrogante na minha idade, depois de ter vivido tanto tempo dentro da minha cultura do punk. querer transcender essa cultura e conhecer mais gente, mais pontos de vista, outros ritmos, outros festivais. Como que você enxerga, então, a importância, assim, de uma equipe? Qual que é a importância, por exemplo, do André Pastura, que é um cara... Um cara não, um garoto, né? Que está... Foi criado pela banda. Criamos um monstrinho. Que está assim... André, vem cá. Agora eu saio, né? Porque aí ele vai começar a falar coisas sérias, vai falar assim... Fica quieto aí um pouquinho. André, você é empresário do Dead Fish. Sim. Empresário. E os caras... Segura toda onda. É com o André que a gente conversa toda vez que tem que fazer alguma coisa com o Dead Fish. Aí vem o cara da banda e fala assim... Eu queria tocar mais fora e não consigo. Você sentiu ódio, raiva ou rancor? Acho um pouco de tudo. Um pouquinho de cada. É legal trabalhar com eles. Conta mais sobre essa raiva toda interna. É legal. É bom trabalhar com eles. Mas é bem aquilo que você falou. É uma banda difícil de acertar um pouco o ponto, né? Porque a gente não está aqui. A gente não está aqui. Às vezes está grande para cá. Pequeno para cá. Então, o grande lance é conseguir acertar o ponto da banda. Para fazer a banda continuar rodando e... Que merda que você acha que eles estão fazendo? A culpa é deles agora. Pensa assim. Sempre é a nossa responsabilidade. Chega na hora de responsabilizar quem é a banda. O que você acha que eles podiam fazer para falar... Olha, ou nada a ver. Cara, eu acho que desde sempre foi o caminho que eles escolheram, né? Não é uma coisa tão popular. Tem uma mensagem muito forte que não é o que todo mundo quer tocar. E acho que isso influencia um pouco. Agora, na parte musical, eu acho uma das melhores bandas. Concordo. Ah, eu também concordo. Eu concordo também. Concordo, cara. E acho que a questão da postura deles talvez impeça alguma coisa aqui dentro, sabe? Mas eu super apoio e não tenho problema nenhum em manter essa linha. O André entrou para o Dead Fish e você tinha 17? 17 para 18 anos. Você era fã da banda? Não, ele era um rode ali. Não, eu entrei para trabalhar. Ele é mega ética protestante. Você estava falando do cara do Echo and the Bunnyman. Ele é super... Ele não era católico quando a gente foi quando era criança. Não. Não era. Você não experimentou a hóstia, nada? Não, nunca. Eu também não. Eu não sou nem batizada. Então, tudo bem. Mas me fala. Beleza. Você estava com quantos anos? Você começou com 17? Eu estou com 27. Dez anos. Dez anos trabalhando com ele. Sim. O que você enxerga, assim, de a parte mais, sei lá, qual qualidade e defeito do Rodrigo? Ah, não. Eu vou sair. Que isso. Vamos lá. Cara, ele é meio cabeça dura, sabe? Às vezes, com o que ele pensa, ele é muito... Eu acabei de falar que eu estou aprendendo com minha filha na semente. Mas eu fui pior. Hoje em dia está muito tranquilo. Olha, eu costumo dizer para todo mundo que do ponto que eu entrei na banda ao ponto que está hoje, hoje em dia é muito tranquilo. É. Pelas fases que já passaram, por integrantes, até por confusão entre eles, hoje em dia é muito tranquilo. E você tem que ser um cara tranquilo para conseguir lidar com isso, né? Pragmatismo paulista. Paulistano. Bastante. É um bom de falar, meu. Até porque eu tenho que fazer tudo, né? Eu bato escanteio e faço de cabeça. Legal. Tem que ter muita calma. Dá até entrevista, cara. É. Não é o máximo? Demais, meu. Valeu, André. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. E o... Você realmente mandou bem. Eu não venho mais, viu? Eu não venho mais, cara. E a importância, assim, por exemplo, verdadeiramente agora, vai, de ter uma equipe que o cara seja tão integrante quanto um integrante mesmo ali. A gente sempre apostou em horizontalidade, apesar de não pagar o preço que é da horizontalidade. A gente sempre quis. Eu acho que eu sou o mais velhinho, o mais tiozinho, assim, que se comunica menos. Porque entre a molecada mais nova, eu já tô com 46, o cara com 20 e poucos anos, eu já fui, sei lá, 20, 30 vezes pra Curitiba. Pros caras é diferente, assim. Mas tem esses, né? Tem um cara que gosta do que tá fazendo e andar na mesma van que você, comer a mesma comida que você come, sabe? Nem sempre a minha comida é a que os caras comem porque eu sou vegan e os caras tem um monte de questões com isso, mas é importante você mostrar pro cara que você tá trabalhando junto com o cara, assim. É, esse é o ponto ideal. Equipe mesmo, né? Não é aquela coisa, artista, ó, fadão, você é demais, você é inteligente. E a graxa. Você é tosca. Não, você tem que nivelar. Se não for assim, talvez até saia um pouco dos meus parâmetros culturais que foi onde eu fui criado, no punk e no hardcore, assim, né? E bem criados, né? Porque, meu, anos 70. Então, a Buscock, a Dix, Steve Littlefingers, Seven Seconds, o que você gosta. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Tiago Didier é hétero. Ele mandou a seguinte pergunta. Tiagão, te amo. Uhul. Viado. Pergunta pra ele, Rodrigo, se esse é o último álbum do Dead Fish ou se teremos mais. Ele sempre fala que será o último. Que amigo você tem, não é verdade? Eu sempre falei pra ele que seria o último. Eu tenho uma notícia pra vocês. Esse é o último álbum cheio, provavelmente, do Dead Fish. Tá, tudo bem. De estúdio, 15 músicas, 14 músicas com uma música extra. Não sei se o momento é pra isso. A gente foi muito velho, chato de bancar essa. Não sei se rola mais isso. Ninguém ouve mais, 15, 10, 8 músicas. A molecada vive numa distopia, numa dislexia tão gigante que ele não consegue passar da terceira música, né, cara? Não, é. Enfim, a gente fez um álbum conceitual que tem um começo, meio, fim, chamado Ponto Cego, que não tem uma música chamada Ponto Cego, mas tem Ponto Cego em todas as letras. E as pessoas não ouvem mais um álbum inteiro hoje. Não, calma, o CD nem foi lançado. Vai que de repente acontece alguma coisa, as pessoas percebam o que tá ali por trás. Cara, o cheio, eu prometo pra mim mesmo e pra todos você, que é o último cheio que a gente faz. Da hora. Tem mais perguntas aqui, uma galera querendo saber várias coisas. Entre essas pessoas tá o Ariel, o Ariel da Mata. E ele fala o seguinte, você... Bota o óculos, você quer o óculos? Vê se serve pra você de pé. Nossa, como muda o mundo, né? O Ariel da Mata pergunta, você tinha planos de fazer um som com o Chorão? Não. Nunca pensou em juntar algo? Não, a gente se conheceu num campeonato de skate nos anos 80. Lá em Poá. E foi isso. Foi isso, só. Depois eu fui encontrá-lo quando ele já era tipo o Chorão do Charlie Brown e eu fui na pista dele andar de skate. Uma puta pista, inclusive. Mas a gente nunca teve uma intimidade. Nesse campeonato de Poá, inclusive, a gente correu a mesma bateria e ele ganhou. Olha, que filha... Há controvérsias. Eu reclamo até hoje que o juiz não foi legal. Mas eu acho que foi isso. Você continua andando? Dá umas... Ando de vez em quando. Bike também? Bicleta todo dia. Todo dia, bicleta. Que é o máximo, né? Então tá. A gente vai finalizar, mas antes da gente estar fechando aqui essa entrevista, o que que faz você hoje um cara muito feliz? O que que te deixa feliz? O que me deixa feliz? Cara, eu sou grato por ter chegado até aqui fazendo o que eu queria da vida. Isso é... Poucas pessoas no mundo tiveram oportunidade. Então eu sou feliz por isso. Que resposta, hein? Não é? Uau! Uau! Valeu, hein, André Zitor, também aí pela participação e paciência. Rodrigo, parabéns de novo. Adoro você e sua banda. Sensacional. E tudo que tá envolvido aí. Daoga! Até lá. мой. Tchau. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí